Latas de leite que seriam jogadas fora. Você ainda vai jogar fora? Não jogue, recicle, dê uma nova utilidade para as latas que seriam descartadas. Você está no canal Erika Ioni Planta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai te enviar os próximos vídeos do canal para você. Essas são ideias do que você pode fazer para reutilizar as latas que seriam jogadas fora. Tem vários gostos, escolha o seu. Recicle na sua casa também. Suas plantas vão ficar lindas. Fique com as imagens agora. Já tem esse hábito de reciclar? Deixe nos comentários. Você vai começar agora e não sabe o que fazer. O vídeo é curto, eu vejo até o fim. Está gostando? Deixe o seu like. O like é de graça. Quer saber como multiplicar plantas por semente, folhas e galhos? Fique comigo. Ative o sininho. Até o próximo vídeo.